Olá gente, tudo bem com vocês? Bom dia para todos que estão me acompanhando nesse exato momento. Sejam todos bem-vindos, sintam-se à vontade para deixar o seu comentário. Vamos falar nesse vídeo sobre o caso de Sarah Mariano. E uma bomba acaba de explodir, algo que deixou todo mundo de boca aberta e de queixo caído. Vocês não vão acreditar na revelação da filha do casal. Isso mesmo, uma menina de apenas 11 anos de idade. A gente vai falar tudo isso e muito mais depois que você deixar o seu like. É muito importante para o avançar dessa família. Contribua para que essa família cresça e chegue mais longe. Muito obrigado pelo seu compartilhamento, pelo seu like. Agora vamos para as informações. Uma bomba acaba de explodir no caso Sarah Mariano, a filha do casal. Isso mesmo, quebra o silêncio. E em uma carta escrita à mão, ela revela algo surpreendente sobre o seu pai. No caso de Sarah Mariano, o negócio está pegando fogo. Então, eu já peço a todos que chegaram nesse vídeo, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Olha essa frase que me chamou a atenção. Sei que o senhor não mandou matar minha mãe, diz filha do casal, em carta, uma carta que ela escreveu para o pai, ele estando já na prisão. Vamos para as informações. A defesa do produtor, Ederlan Santos Mariano, de apenas 35 anos de idade, apontado como principal suspeito de tirar a vida da própria esposa e cantora gospel, Sarah Mariano, apresentou uma carta para as autoridades policiais e judiciais, que foi escrita pela filha do casal, de apenas 11 anos de idade. O B News teve acesso com exclusividade ao documento nesta quarta-feira que passou, no caso, dia 1 de novembro. No documento, gente, que será usado pela defesa de Ederlan, a criança pede para que o pai fique tranquilo. Até a filha de Ederlan está sossegada, alguma coisa ela está sabendo, porque a palavra afirmativa dela foi essa. Pai, fica tranquilo. Logo, logo o senhor está saindo daí. Tem coisa grande aí, gente. Pode ter certeza disso. Olha isso aqui. Fica tranquilo. Pois ela disse que tem certeza que o genitor não mandou, de modo algum, tirar a vida da mãe dela. A filha de Ederlan acredita que o seu pai não iria fazer isso com a sua mãe. Olha isso aqui. Além disso, gente, ela destaca que o verdadeiro culpado será preso. Olha isso aqui. E ela escreveu assim para o pai dela. Abre aspas. Papai, eu te amo. Pode ficar tranquilo. Eu sei que não foi o senhor que mandou matar a mamãe. Se o senhor puder responder a carta, vou ficar feliz. Fica tranquilo. O verdadeiro culpado vai ser preso. Disse a menina em carta. Uma menina de apenas 11 anos de idade, com tanta sabedoria, não é, gente? É estranho ou não é? É estranho esse fato ou não é? Para mim, é um tanto esquisito. Acredito eu que essa menina não teria tanta sabedoria assim para se pronunciar com palavras tão fortes. A pré-adolescente, gente, revela também o desejo de ficar com a avó paterna, a qual a pequena se refere como mãe. A menina ainda afirma que ficará triste se não for morar com a avó. Inclusive, prefere ir até para um orfanato. Abre aspas. Eu não quero ficar com a minha avó materna. Porque eles, eles que ela fala, toda a família, tá? Família da mãe materna. Nunca falaram comigo no meu aniversário. Se eu não ficar com a minha mãe, ou seja, a avó paterna, eu prefiro ir para o orfanato. Detalha a garota nessa carta. Na carta, gente, a menina relata que não quer ter a proximidade com uma tia dela, irmã da cantora, por causa dos relacionamentos que se envolvia. Pelo que minha mãe dizia, abri aspas, hein? Pelo que minha mãe dizia, minha tia Sara não tinha um marido certo. Ela namorava um hoje e amanhã estava com outro. Fecha aspas. Disse a garota de 11 anos. O marido de Sara, Mariano, foi transferido no final da manhã de quarta-feira para o complexo penitenciário da Mata Escura, em Salvador, para cumprir o mandado de prisão temporária de 30 dias, contados desde a última sexta, 27. A manutenção da prisão foi definida pelo juiz na última terça-feira, 31, durante a audiência de custódia realizada no fórum de Dias da Vila. Então, está aí, gente. Uma carta escrita por essa garota, a mão, e foi colocada na íntegra, onde ela diz para o pai que se ele puder, ele responda a carta que ela enviou para ele, dizendo que não acredita que foi ele que tirou a vida da própria mãe. Será que essa menina está sendo manipulada por alguém? Será que alguém está colocando coisas na mente dessa menina de 11 anos para que ela viesse tomar essa atitude, uma atitude digna de aplausos, pois a coragem dela de afirmar que o pai é inocente, mesmo o próprio pai dela confessando que cometeu o crime? Então, é muito interessante essa carta que essa garota escreve. Será que alguém está, de fato, recomendando a garota a fazer esse tipo de coisa? Será que ela está sendo manipulada? Será que alguém está colocando coisa na cabeça da garota para que ela fique do lado da família do pai e contra a família da mãe? Tudo isso e muito mais a gente vai falar em outro vídeo, tá? Vamos colher mais informações e em breve, gente, a gente volta aqui trazendo novas informações atualizadas sobre esse caso de Sara Mariano. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. Deus abençoe. Fiquem todos com Deus e até mais. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com muitas